Batismo com o Espírito Santo. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo saudoso pastor Rodrigo Silva Santana e publicado no Jornal Oficial das Assembleias de Deus em agosto de 1982. Então, é um texto contido em exemplares antigos deste importante jornal assembleiano. Dividiu esse texto em duas partes. Para o vídeo não ficar muito longo, hoje eu lerei para vocês a parte 1 e, posteriormente, gravarei para vocês a parte 2. Esperamos, com a ajuda de Deus, ao escrever uma série de artigos para o conceituado Mensageiro da Paz sobre a preciosa promessa da parte de Deus para a sua igreja, que é o Batismo com o Espírito Santo, que muitos sejam despertados a buscar esta preciosa benção. Reconhecemos que ainda continua sendo um dos assuntos mais discutidos nos meios teológicos nas diferentes denominações. Uns contra, outros a favor. Uns crendo, outros descrendo. Uns recebendo, outros rejeitando. Uns defendendo, outros condenando. A melhor maneira de responder não é usar simplesmente o raciocínio nem o intelecto ensejando ao radicalismo religioso que em nada edifica a alma que tanto carece das verdades puras e cristalinas contidas na palavra de Deus. Daí, aconselhamos que ninguém se atreva a dar a resposta apressada antes de um acurado estudo das Sagradas Escrituras, autoridade máxima no assunto. Promessa do Batismo com o Espírito Santo no Velho Testamento Vários profetas do Antigo Testamento fizeram menção da auspiciosa benção que estava reservada para os crentes dos últimos dias. Vejamos algumas delas. Isaías, chamado também o profeta messiânico, foi privilegiado por Deus ao vaticinar importantes acontecimentos que estavam reservados para o futuro com relação ao nascimento, ministério, sofrimento, morte e glorificação do Senhor Jesus. Mas não parou aí a sua visão inspirada por Deus com relação aos acontecimentos da era cristã. Na sua inspiração divina, ele falou também sobre o batismo com o Espírito Santo quando disse Porque derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44,3 Também o rei Salomão, nos seus grandes momentos de comunhão com Deus, pelos olhos da fé, anteviu o que a igreja do Senhor está usufruindo desde o dia de Pentecoste e assim verberou Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1,23 Quão maravilhoso é o ensinamento da palavra de Deus, o que de maneira impressionante dissipa todas as dúvidas da mente humana e lhe revela a verdade de que somos carentes para a edificação da nossa alma. Também o profeta Joel profetizou com clareza sobre o assunto em pauta e não deixa pairar nenhuma sombra de dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. É estranho que alguém queira tornar-se inimigo gratuito de tão salutar doutrina. Ouçamos o que disse o filho de Petuel E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito Joel 2,28 e 29 Aí estão provas incontestáveis de que o batismo com o Espírito Santo está em toda a Bíblia e o que acontece no cenáculo em Jerusalém após dez dias da ascensão do Senhor Jesus quando os 120 aproximadamente se encontraram orando no dia de Pentecoste foi simplesmente o cumprimento das profecias do Velho Testamento Atos 2,16 e 19 O primeiro profeta do Novo Testamento ratifica a promessa Já citamos algumas provas bíblicas em que os profetas da antiga dispensação falaram claramente sobre o batismo com o Espírito Santo Veremos a seguir que o primeiro profeta do Novo Testamento não se calou a respeito Quando João Batista conclamou os seus contemporâneos ao arrebatamento batizando no Rio Jordão os que se arrependia não se esqueceu de doutrinar o povo acerca do batismo com o Espírito Santo dizendo E eu, em verdade vos batizo com água para o arrependimento Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas alparcas não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Mateus 3,11 O evangelista Marcos registrando os acontecimentos dos dias do ministério de João Batista relatou o testemunho do grande profeta quando disse Eu, em verdade tenho vos batizado com água Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo Marcos 1,8 Lucas, por sua vez relata o fato da seguinte maneira Eu, na verdade batizo-vos com água mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Lucas 3,16 Dada a grande importância do assunto todos os quatro evangelistas narraram com muita precisão esta doutrina que foi exposada pelo maior profeta nascido de mulher cujas palavras João registra E eu não o conhecia Mas o que mandou o que me mandou a batizar com água Esse me disse Sobre aquele que vireis descer o Espírito e sobre ele repousar Esse é o que batiza com o Espírito Santo João 1,33 Nada valem os argumentos humanos que vizem empanar esta verdade que os quatro evangelhos revelam com tanta clareza O batismo com o Espírito Santo é para todos É claro que entre os argumentos dos teólogos modernistas e os ensinamentos dos escritores sagrados queremos ficar com a palavra de Deus Os textos a que nos referimos evidenciam um acontecimento futuro e todos os estudiosos da Bíblia têm de convir que o batismo com o Espírito Santo só teve o seu cumprimento após Jesus ter sido assunto ao céu Os discípulos do Senhor Jesus tinham como certo que a promessa do Pai se cumpriria Não sabiam quando porque Jesus nunca determinou o ano o mês ou o dia em que viria o Consolador Pedro no seu memorável discurso do dia de Pentecoste fazendo menção da profecia de Joel disse e nos últimos dias acontecerá disse e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne Atos 2 e 17 Pelo que se percebe não tem razão os que teimam em afirmar que o batismo com o Espírito Santo foi só para os dias dos apóstolos tal afirmativa não tem nenhum respaldo às escrituras o que a Bíblia diz é que o batismo com o Espírito Santo é para todas as gerações e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos que estão longe a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar Atos 2 38 e 39 o que ficou claro é que o Espírito Santo começou a ser derramado nos dias de Pentecoste sobre a igreja continuará continuará a selo enquanto a igreja estiver sobre a terra e enquanto Deus nosso Senhor estiver chamando alguém se a igreja odierna não fosse apostólica não seria evidentemente a igreja verdadeira a verdadeira igreja é aquela que continua com os ois sinais que o próprio Jesus disse que seguiriam aos que crescem Marcos 16 e 17 é simplesmente maravilhoso quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos e percebemos a importância do batismo com o Espírito Santo como se evidenciava o movimento genuinamente pentecostal e como os crentes de então eram movidos pelo poder de Deus os que recebiam o batismo com o Espírito Santo e com o fogo desejavam ardentemente que os outros participassem da mesma bênção e sentissem a mesma experiência oravam ardentemente impondo as mãos sobre os que ainda não tinham recebido até que fossem revestidos do poder do alto Atos 8 e 17 por onde passavam tinham o cuidado de procurar saber dos crentes se já tinham recebido o precioso batismo com o Espírito Santo Atos 19 1 e 2 não poderia ser diferente porque eles criam no que os profetas tinham vaticinado compreendiam o que Jesus tinha prometido e criam que a promessa estava se cumprindo em seus dias e que a bênção era para todos os crentes tudo isso contribuiu para que a fé dos seguidores de Cristo dos dias presentes seja estimulada para receberem o batismo com o Espírito Santo promessa válida para a igreja que em pleno século XX continua a batalha pela fé e pode contar com a ajuda de Deus através do batismo com o Espírito Santo as promessas de Deus são infalíveis e quem lê a Bíblia sabe que ela está cheia de promessas e todo aquele que se torna filho de Deus passa a ser participante de tudo aquilo que o Senhor prometeu damos graças a Deus porque somos testemunhas de que o Senhor cumpre as promessas que nos fez dando-nos o batismo com o Espírito Santo ponto doutrinário que tem motivado discussões acaloradas por parte de quem não teve uma experiência pentecostal em sua vida estes quando procuram entender a seu modo dar explicação não buscadas na sabedoria humana mas se embaraçam repetindo a situação dos antagonistas do Senhor Jesus Marcos 22 e 29 e a dificuldade na vida de tais pessoas consiste em tentar explicar algo que desconhecem sendo que o Senhor Jesus não deu a doutrina do batismo com o Espírito Santo para ser apenas discutida ela deve ser uma realidade na vida de todos os seus fiéis queiram ou não os modernistas Jesus continua batizando com o Espírito Santo a todos os que creem e buscam esta promessa gloriosa dando-lhe todos os sinais como nos dias apostólicos é óbvio que a rejeição desta importante promessa e nada anula a veracidade da palavra de Deus que continua fiel no seu cumprimento foi Jesus quem disse estes sinais seguirão aos que crerem porque essa relutância em querer afirmar que o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas parou nos dias atuais dos apóstolos essa teimosia poderá redundar numa grande catástrofe na vida daqueles que crerem que querem impedir a obra do Espírito Santo mas a obra do Espírito Santo prosseguirá sua marcha até que Jesus venha glória a Deus será importante e até mesmo aconselhável que tais pessoas humildemente voltem a estudar a palavra de Deus sem nenhum preconceito deixando que o Espírito de Deus lhes revele a verdade sobre o assunto e estou certo que Deus lhe mostrará a fonte que lhes está oculta como fez com H Gênesis 21 e 19 este texto continua no próximo vídeo não percam tchau tchau tchau